Comecei a ir ao futebol com o meu pai aos 4, 5 anos e a partir daí foi até agora, e será até à eternidade, como eu costumo dizer, até morrer, com a bandeira por cima do caixão e tudo. Eu, os meus filhos, toda a família, toda a Sportingista. Fui antigo atleta, joguei 10 anos handball lá no Sporting, portanto sou sócio de 3.632, tenho 47 anos de sócio, portanto já conheço a família há muitos anos. E cá estou outra vez na luta, para novas eleições. Eu sou um militante de todas as horas, dos tempos bons, dos tempos maus, de todas as horas, portanto não abdico de ir ao estádio. Neste momento o meu estado anímico é aquilo que julgava impensável. Era um prazer ir ver o Sporting no futebol, deixou de ser um prazer tão grande e é quase que um sacrifício. Mas o Sporting, nas derrotas, nas vitórias, é daquelas coisas que eu não abdico, sequer à família. O Sporting é o vetor mais importante da minha forma de ser e de estar. É o meu hobby favorito. Sei que o Sporting ganhou muitos campeonatos, cinco deles seguidos no tempo dos violinos, isso me recorda perfeitamente, era gaiato, portanto eu sou sócio de 1128, há 54 anos sou sócio do Sporting. Também fiz um percurso como atleta do Ocupatins no Sporting, mas pronto, sei que o Sporting, mas o primeiro ano em que o Sporting foi campeão, não me recorda francamente. O Sporting tem pessoas importantes em todo lado e até me faz confusão como é que se chega a este, com tantos milhões de Sporting, gente de bem, gente até com grandes postos financeiros e deixaram de ir o clube nisto. Isto não é o Sporting. Ou seja, arranjar culpados, não sei. Acho que desde o Roqueto até agora os presidentes têm sido aquilo que se viu. Acho que o melhor de todos eles, para mim, foi Soares Franco, para mim, pessoalmente, e todos têm entornado o Sporting. É comprar, comprar, não se vê jogadores de categoria, compra-se qualquer bocaria, compra-se agora, vende-se logo depois ou empresta-se depois. E eu acho que isso tem arruinado o Sporting, tem sido uma gestão, não sei se é enganosa, se não, mas para mim é. O Sporting não pode, na minha opinião, continuar a recortar os jogadores, ou para o empréstimo, ou pagando-lhes bem. Os jogadores não acrescentam nada. Não acrescentam nada. É apostar na formação e ver o ecletismo como uma bandeira. O Sporting tem que ter um cariz eclético. O Sporting está-se a deixar ultrapassar, tem feito boas apostas, mas está-se a deixar ultrapassar até naquilo que era a nossa joia da coroa. Que o próximo presidente veja o Sporting no seu todo. Veja o Sporting no seu todo. E que faça uma coisa, volte a gerar o associativismo. O sócio não pode ser tratado como um cliente. E desde que foi o Projeto Roquete, que eu sou intransigentemente contra o Projeto Roquete, da primeira hora. E disse, não obdico. Eu quando vi um grupo de tecnocratas assaltar o Sporting, entre aspas, com... tínhamos tudo, Alcochete ia ser uma maravilha, iam nascer meninos da relva, fazíamos jogadores, vendíamos todos os anos jogadores, uma perspectiva de empresários que de futebol não percebiam nada. E depois não se souberam rodear de gente do futebol. Sinto-me triste porque são muitos anos de sócio, são muitos anos de ver coisas glórias e ver jogos fabulosos. E hoje vejo o Sporting, parece que a Nassaliaga está pelo campo, sem alma, sem coração, sem nada. É isso que me entristece neste Sporting. Muito honestamente, eu penso que para dar a volta a isto, tem que ser com o apoio de toda a gente, dos sócios, uma direção, de facto, firme e enérgica, e temos que ter forçosamente o apoio também da banca, para nos irmos aguentantes. O nosso amigo Richard tem que dar um jeitinho. Agora, não é estarmos sempre a toda hora, é os presidentes que normalmente são indigitados para a banca, não pode ser. O presidente tem que ser escolhido por sócios do Sporting. E depois a banca cá estará para poder ajudar. Quem escolhe para a sua direção é muito importante, porque às vezes leva para lá em momentos que começam a minar ao longo do seu mandato. E tem que ter não só o apoio dessas pessoas, como saber escolher quem vai para a sua direção. O presidente está ao topo da pirâmide, mas se para baixo começa a arruir, parece ao presidente que é. O Sporting é dinheiro, é indiscutível. Essa é do convicídio que é... E arranjar na realidade uma pessoa capaz de levar o Sporting para a frente. Agora, quem é? Quem? Quem? Arranjar uma pessoa de confiança para atrasar os destinos do Sporting com cautela, sem... Eu prefiro começar com a formação, não gastar dinheiro à toa com os jogadores de meia tigela, apostar na formação, e na realidade comprar dois ou três jogadores jeitados bons. Está numa altura decisiva do Sporting, de facto, ou sim ou não. Senão, se caímos no precipício, nunca mais levantamos. Apesar de termos três milhões cá e milhões espalhados pelo mundo inteiro, mas está numa altura decisiva. Não podemos andar dependentes da banca, mas temos que colaborar e a banca tem que nos ajudar. Mas temos que enfrentar a realidade. Temos que andar devagarinho, apostar na formação, e com dois ou três jogadores que se possa comprar melhores para construir uma equipa para andar de dois ou três anos a apanhar bonés e depois logo se vê. Com o futebol, é assim. Por todo o mundo, há equipas que se conseguem bater com os grandes e não precisam de grandes orçamentos. Se calhar tirar algum dinheiro do futebol, que investimos demasiado e emprestar nas modalidades, apoiar o engenheiro Gilberto no hóquei, apoiar o Baixa, que está agora a arrancar, aquelas modalidades. Sempre foram o nosso foro. Nós no futebol ganhámos pouco, nos últimos 30 anos ganhámos o quê? Quatro campeonatos. Ganhávamos, era nas modalidades, era o nosso orgulho, era as modalidades. O Benfica já lá vai no atletismo, já lá vai em tudo e nós vamos ali. É o futsal. Vimos também apostar, o próximo presidente, apostar forte nas modalidades. Tirava do futebol, punha com a formação, que não deve ser muito caro, investia nas modalidades, que sempre foi o nosso orgulho e que fala a verdade aos sócios e que se fala tanto em reestruturação, que se sente com a banca e vamos reestruturar a dívida, os juros e isso tudo. Apostem na formação. Acho que é o único caminho correto que o Sporting vai fazer é apostar na formação. Mas o presidente, que for para lá, tem que dizer aos sócios, não é para ganhar este ano, nem para o próximo, vamos fazer uma equipa, como deve ser. e não é vender depois os jogadores. É deixá-los, vêm com 18, 19 anos, deixá-los estar até aos 24, 25 anos, para se formar uma equipa boa e depois, a partir daí, pode-se então vender, ao caso de vender. Mas eu acho que a formação tem que lá ficar 3, 4, 5, 6 anos. Uma direção, de facto, firme e enérgica. Precisamos é de gente do desporto e gente que viva o Sporting com paixão. Faça o melhor pelo Sporting e que tenha desta vez a coragem de falar a verdade ao sócio. Espero que sirva o Sporting.